O que é isso? Eu não tenho dinheiro, não tento ser divertido Mas eu não tenho dinheiro Quase noite, cara? Que boinha, hein? Competitivo, hein? Fude que... Ele não vai plantar, vai plantar Cadê? Cadê? Mas dá conta, mas dá conta Bora, bora, bora O rei zee, rei zee Bora, vou ter que matar Alegre, seja vilênque Cavalo, correndo Respeita as cavalas Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Ah, 5,50 na Q-Joy Calma, calma Granada! Aí, a rei zee acordou, rapaz E morreu Boa! Boa! Agora que eu vi, viado, 3... Meu irmão Diga-me que arma usas e te... Filha, você foi útil Ah, eu consigo, ah, eu consigo ficar com a filha Ah, eu consigo, ah, eu consigo ficar com a filha Ah, eu consigo ficar com a filha e a mãe As duas, duas, irmão, com a boca É, você vai cair de boca Tô com a spy A spy caiu A spy caiu Só fecha, só fecha, só fecha Só fecha, só fecha Pronta, pronta, pronta Ah, que isso, viado Pronta, pronta Certo, são 30 segundos Ah Ah Tem céu Tá forte Tem céu Último jogador vivo Puta que pariu A bala acabou logo ali Vou tomar um do quick Ó, o cara tá bolado Mais uma batalha Não tô cansada Por que cê fez isso? Tá atrasado, tá atrasado É, mano, cê atrapa caramba Tá atrasado Caralho, eu puxou o P mesmo? Depois que o Zé perde amigo Ó, vou fazer aparelho, beijo, ó Depois que o Zé perde amigo Vamos passar por eles Não, faz não, faz não Fecha a barreira Aqui Não, vou fazer aparelho, vou fazer aparelho Quero saber não Vou correr, vou correr, vou correr Aí, tá cagando de novo Ei, cagando Sobe, sobe, sobe Barreira criada Saber que ia fazer Marquita aqui Ai, puta Saber que ia fazer a parede Tinha certeza que ia fazer a parede errada Eu nunca fiz essa parede, cara Tinha certeza que ia fazer a parede errada Tinha certeza que ia fazer a parede errada Tinha certeza que ia errar a parede Tinha certeza que ia errar a parede Eu nunca fiz essa parede, cara Tinha certeza que eu vi Larguei, Spy Desde lá do rinho Sou o batalão Vou pegar só Hum, hum Que ó Começa Começa Continue Que massa Olha esse cara, irmão Esse cara é maravilhoso Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Massa ativa Faz mussarelo Calma Desmembrou o pescoço Cabeça Fiquei meu policial Jogador russar Era pra ser mais de perto do céu Rapaziada, passa a calma aí Bora jogar direito Primeiramente, irmão Na frente Primeiramente A Raze Tem que ir Vai, Raze É Calma aí Fica aí Fica aí Que isso, viado Tá vindo, tá vindo Fica lá Vai, Raze Entra pulando Calma que eu vou fazer Não, entra não, entra não Paredes erguidas Ali Granadas Ah, estão comigo, cara Eu vou pegar a parede pra nós Ganhei de novo Tem 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 girador, Raze Tem girador, tem girador Tem girador Poxa Hum Teleportiva Comvida Granada Granada Fica as cachorras Candeias vai Encosta Lá estão eles Lá estão eles É no morro É um churrino Sem vida, viado Vamo abrir junto Ou vou esperar Um jogador vivo Esse é o melhor dele Vergonha Atira Boa Vang Boa Fói Boa Zé Boa É o Discord Tá fazendo online? Não é Discord Provoca não, viado, carai Quem não? Junto Pô, não provoca não, cara Telc nem tá matando Tá provocando Inimigo meio Vem carregando Vem carregando Eu achando que eu tô carregando Vem carregando Vem carregando Quase em carregando Vai ter que ser Spike no chão Perdo Corro Não, não, não As coisas As coisas As coisas As coisas As coisas As coisas Restam 30 segundos Tô com a spy Tô meio Tem garagem, tem garagem Ali É melhor fugir É Último jogador vivo Não, depois se atualiza Não, porque tô travando Ali também tá travando Ah, mentira, viado Pô, que mentira, véi Como a QJ, 113 nela Ah, mas também tá travando Será que é por causa da sua indivíduo? Alguém comprou isso pra mim? Então é um servidor Macha dando uma travadinha no jogo Estão em tumor Tô entrando sozinho, tô só Não existe fuga Lá vai cá Bora Ali Isso é muito divertido Último jogador vivo Spike no chão Me Nossos novos amigos Não são lá muito amigas Não, pô O cara lá é mó ruim Nós tá sendo pior, hein Pô, o arco tá meio que fácil Pra entrar, cês acham, não? Boa entrar Vem cá, ó Espera, espera Espera que o... o cara vai tirar Tô rushando aqui Calma Os caras... eu tô até de mica Que tronco Vamos meter a última Boca dele Rede lá Ali Calma, calma, calma Vou fazer a trem Calma aí Barreira criada Bora Granada Ali Tem uma feed bem quieta Algo localizado no ar Algo localizado no ar Algo localizado no ar Algo localizado no ar Spike no chão Olha essa risa A risa não ajuda A risa não ajuda A risa não ajuda Boa Boa Planta, 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 planta Planta, planta, planta Planta, planta, moçarela Minha foda vai ter trava Fala comigo, rapaziada Fala comigo Hora de se equipar Fala pra estraer Cara, o meu tra... tá boa, rapaz Eu dei um passo e eu aparecia Eu sumi, que apareceu lá no céu Fala pra estraer Dois de OP no ataque Eu não tô comitando o GPS não, né? Fala pra estraer Fala pra estraer Fala pra estraer Nós tem que ir junto com eles, senão eles morrem Inimigo meio Inimigo meio Fala 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 pra estraer Aqui embaixo Calma, calma, como fuzer a parede Calma, como fuzer a parede E ai, e ai Ali Parede erguida Na rua Tôs caras activities no chão Função Boa, caralho W Cara, a gente só tem iniciador e só tem um duelista, e ele tá fudido porque tá flagado. Bora entrar todo mundo aqui, rasgando tudo, eu vou esmocar... Cara, é melhor entrar rasgando no A do que eles se beitem, pujou nessa porra. Bora lá, eu vou esmocar sem medo, eu vou na frente, eu uso meu corpo como destrói. Quer ver? Esmoca céu pra nós. Faz uma ninja de smoke ali embaixo ali. Calma, tá travando. Danada! Faz uma ninja de smoke. Nossa, total. Aham. Parede erguida. Vai junto, sobe, vai, vai, vai. Entra, entra, entra. Barreira montar, errou uma barreira. Pronto, que o Joy que tirou o tempo ali. Peguei a Spike. Ei, tem céu, tem céu. Aham, é melhor fugir. Cara, isso é o mesmo? Hahahaha. Só prepara agora. Ah, que isso, meu amor. Ah, que isso, meu amor. Que isso que eu esqueci. Eu juro que eu não vi ela lutando. Eu vi só que eu esqueci pro cada ult da raid. A morte deles requer nossa atenção. Rapaz, não vai perder pra esses vultos. Tem que fazer o máximo de pontos possível nesse ataque, porque a gente tem três sentinelas. Mano. Bora lá de novo. Ah, 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 ah. É aqui que vencemos. Mano, essa raid, essa raid aqui tá me irritando. Vamos na cara, vamos na cara. Calma, gente. Calma, foi a parede. Tô fora aí. Tá indo aí, tá indo. Inimigo no ar. Atida rápida. Nossa. Mano, eu tô com raiva de estar aqui. Ele está lá dentro. Não toma nada. Fecha a porta. Fecha a porta. Ajuda, toma o bomba já, Dedlock. Fecha a porta. Eu nunca tô indo. Tá aí, tá aí. Ah, você fez pra mim morrer, né, maluco? Não, 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 não. Calou. Continente pronta. Ali. Barreira mortada. Gastão. Um inimigo. Recarregando. Vai, cara. Olha a célula pra mim. Lipa a célula, limpa a célula. Boa. É que se eu passo ali, viado, ela vai me matar. Mas tu... Fechou a porta, tá ligado? Ah, não imaginava que tu tava ali. Bebe uma agulha, dê uma decisão. Teu. Tá amatronando por quê, cara? Ela tá matando, mas eu ia provar. Ai... Tá na boca aí. Não, é por causa que ela não tá fazendo nada. Ah, que que foi esse? Quer comprar um, não foi? Ah, todo estoque, esse mando do nada. Ai, eu fico até triste com você. Boa, boa, boa. Boa, cara. Cara vai vir, mandando todo mundo, rapaz. Olha, Raze, que hora de sua ir se tá? Raze, confio em você. Olha, cê consegue. Boa, velho. Errei esse tiro. Dá pra desencoço, cuidado. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Um jogador vivo. Spike no chão. Vão direto pra Tova. Nada aqui. Perguntei. Última rodada antes da troca. É, tem duas duas. Não, tô com a cara dessa Raze. Que tatuado. Mas ainda tá pintando. Eles estão muito mortos. Cheguei aqui, agora vai. Tô calma todo mundo. Cuidado pra bailar. Vamos lançar. Filha da puta. Dá uma baixada do Lazareta. Não existe fuga. Tem meio. Minha ultimate. Minha ultimate. Dá vida, cê. Parede erguida. Tá erguida, maluqueiro. Se for camisar. Vem comigo. Vem comigo. Não, tô localizado. Calma, calma. Calma, calma. Cuidado. 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 Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo ver, vamo ver. Vamo lá, vamo ver, vamo ver. Vamo ver, vamo ver. Cuidado. Cuidado. Vem comigo. Abra comigo. Abra comigo. Vem bem. Eu tô indo bem. Vem que peso agora, hein? Malucos, aqui é só um joguinho, velho. Eu tô aqui, safadinho. É só o jogo, cara. Parado. Cês vão me deixar só aqui no B. De um jeito, sabe. Isso é capaz. Com esse segredo, minha vida. Aqui é meu, aqui é meu. Tá de boca, tá. Granada! Ia, ia. Inimigo do ar. Bom, tem um já pouco aqui. Sem carga. Trap meio. Parada. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Inimigo no meio. Corre, granada! Ali! Terei a blusa de um, a calça de um. Amei. Spike plantado. Inimigo no B. Inimigo abatido. Algum localidade? Vem carregando. Eu queria dar vida, soca! Calma, Trevor! Cazão, inimigo. Você lutou bem pra você. Boa! Eles não achavam isso. E agora, o que vai notar? Algum padrão? Pra dar milano. Bebendo numa praia, indo. Bye! Esse cara... Não esmoca ele agora, viado. O nosso... Eu vou botar a parede. Quero saber, não. Barreira criada. Um monte de miado, tá? Tem bem, criança. Cuidado, né? E cura, viado. Pode ser que tô virando meio. Tenho? Ai, meu Deus. Ah, mas... Pra você. Ai, tão quebrando ali. Tão mussarela ajuda. Ai, montou mussarela, morreu. Mataram mussarela, viado. Quarenta e nove. Vai daí, rapaz. Ai, me ajuda. Ninguém não é. Comigo. Ai, 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 ai. Pra esquerda, passou pra esquerda. Tem pra direita também. Vai lá, vai lá. E aí? Spike plantado. Boa, ajuda o Core Draw lá. Ali. Espera cinco segundos. Espera três segundos. Ainda não. Espera três segundos. Ainda não. Calma, calma. Espera não. Pode ir, vai. Ajuda esse lá pra ajudar. Ali. Vai, viado. Arma aqui. Já já é? Já é? Tem, tem fundo ali, cara. Embaixo de bomba. Embaixo de bomba. Embaixo de bomba. Céu, 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 céu. Fogos de ativo. Vocês são mais importantes do que ordens num papel. Cuidem isso. Propreiros. Vamos, eu tenho que correr. Como é que desmulta? Caralho não tem mais. Vai dar meu lado. Oxente. Aaaaaaahhhh. Fecha. Fecha. Céu, filho. Para de esquiva. Fica. Vai lá. Vai lá. Vai ser ao caraca. Tem dois... Você era pra pin... Minha armadilha tava armada. Strike no chão. B. Armadilha destruída. Tem meio, tem meio, tem meio, tem... Armadilha. Tchauzinho. Tema é meio. Tema é meio não. Tema é bem não. Teleporte pronto. Ali. Tem é B. Estão entrando B. Plantando bem Spike plantado Tem que abrir junto Faz seus nomes Tá aqui, tá aqui Tá aqui na onde? Ai meu Deus, morreu Foto não Foto bom, foto bom Morreu O combate é um meio Correio, você já viu a nova animação? Pega a OP, já viu a nova animação? Vende aí, ô sarrela, vende, 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 vende Barreira criada Vem dos caras Vem de quando é que eu não toquei Boa, caralho, ó o baninho Bovinho já foi Eu tava no celular Eu tava no celular, fui mal Granada Spike plantado Oi, do puta Vem carregando Vem carregando Lançando futebol Tem ninguém aqui no fundo Alguém desarma Eu Cento e mito no homem, cento e mito no homem Cento e mito no homem, boa Alguém desarma, cara Vai desarma, aí Mura, mete a cara aí Atira, mussarela Ficava na frente, porra Que isso? Ficava na frente, viado Será que fica? Cerva, escudo a mão Vai perder Vocês querem fazer o eco? Eu vou, é, pode ser Eu vou de útil Bora fazer o eco, bora fazer o eco Não parem aqui no deviado Muito, quebraram a minha armadilha Tudo pelo meio Tem meio, tem meio, tem meio Tem aqui no ar, tem aqui no ar Pode ser que venha, acho que venha Venha, cara Alvo localizado no ar De útil Só que essa cara fica atirando Spike plantado Teleporte Jogador Cara, cara, fica indo patinetando, viado Vou tomar no cu Tem um céu aí Isso aí é culpa do Vitinho lá Que trezou Acabar com a graça dele Posso ficar nessa varanda aí? Não vai deixar Reforcem as defesas Barreira criada Que isso, viado Seriginha Todo mundo aqui Todo mundo aqui Todo mundo aqui Todo mundo aqui Foda Só o Solzão Alguém reviveu Não tem conta Vai ter plantado Ele é forte, pronto Ai, gente Ele é uma aventura de homem, velho Fica plantado já, cê sabe? É A, rapaziada É A Cara, esse é o medo Para, esquina O último jogador vivo Eles vão vazar por causa Ele precisa O que é isso, time? Tem três sentinelas, time O que é isso? Bora ganhar, bora ganhar, bora ganhar Aqui tá faltando A gente não vai perder A gente tá perdendo Faltando bala, velho E o que? Parede erguida Tá esperando os caras roxar Nossa, tá Cuidado Cuidado Três aí Que isso, eu invito Vai, moçarela Vai, moçarela Vai, moçarela Vai, moçarela Que isso aí Não tá no beijo, velho Mano, um monte de arrombagem, cara Ah, é melhor fugir Cês tão com vantagem, pô Vantagem, pô O moleque arrombar Vai ser os nomes Quê abrir junto Quando Ele sair Alto localizado no beijo Vai, moçarela Vai, moçarela Ai, moçarela Acabou Acabou Vai, 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 vai Não consigo morir, é isso Que merda? Match point Que isso, viado Tá louco Vai perder Meteu louco Apenas positiva Não é que a gente vai perder Ele tá perdendo Último round, caralho Tô tomando rabo A gente continua fazendo a mesma coisa Vai todo mundo dançar Moçarela O cara pertinente, meu diabo Dá uma 12zinha ali, tá? Spike no chão Meio Ajuda Gasta um mínimo Três abatidos Boa, sala Moçarela não Moçarela não É o que ela É o que ela abre Ele vai plantar Ele vai jogar na rua Sua missão não acabou Não peguei não Rata aí Só marca a costa Cada um marca um lado Cada um marca um lado Rata aí Ai, caralho Tá aqui Bota esse corno Não deixa ele ganhar não Pelo amor de Deus Ele vai fazer Rede lançada Minha cola vai ligar A gente dá um peido Poxa, ela quer aquela pra Pô, tia Aí, viu, rapazes Ele só ruxando Só espera Calma, valoriza Tão plantão de avião Tão plantão do ar Que é isso? Ué, é o Que da puta que não falou nada Isso Barreira montada Rede lançada Rede desarmada Postou, postou, postou Ali Não existe fuga Resta um e Só desarmar, só desarmar Não tinha hoje Magistrado Mas nós é foda Foda é pouco, nós é bico Vai matar só um, viado Nossa Vai matar dois Não, um Vai ganhar essa bó Alguém tem que ficar com Alguém tem que ficar lá, Mussarello Com a Haze lá na Axie Ela joga só Vai ser aqui no B, só Tenho certeza Vai, parela Barreira criada Ninguém mei Corre, negada Voltou, cuidado Alguém fica no B Spike no chão Acabou Tchauzinho Spike plantado Crê da pressão Mas se vocês no for Nós não vai Fundo bom Último jogador vivo Resta um e Uma puta Copa do Chumper Copa do Chumper Tchau, time Ai, que bait da merda Copa do Chumper